Música Obrigado, parabéns, uma classificação com a cara, o jeito, a bola de Marcelo Veiga, que ele respondesse primeiro a essa pergunta, depois é aquela canelada que você deu na cara. Foi. Não, porque se eu matasse a bola do jeito que tinha que ser, aí ia seguir o jogo rápido. Então eu falei, vou dar uma canelada nela para ganhar tempo, entendeu? Mas foi bom, foi bom. Eu acho que veio coroar um trabalho, né? Não tenha dúvida que se a gente sabia que poderia ser dessa forma, porque esse time é muito aguerrido, é muito determinado, aplicado, sabe? Pessoal humilde, que está querendo vencer e conseguiu fazer uma família aqui dentro. Isso foi o mais importante, isso foi o determinante para que a gente conseguisse classificar esse time. Pô, com muito orgulho, né, cara? Série D do Campeonato Brasileiro e estar entre os oito do Campeonato Paulista. É a terceira vez que eu tenho essa possibilidade e espero que eu possa chegar muito mais longe que esse grupo aqui para premiar o trabalho dessa rapaziada. Veiga, vamos falar um pouquinho, faz doze anos que o Botafogo não consegue um feito desse. A vaga na Série D a gente já falou bastante, agora uma vaga nas quartas. Fala um pouquinho disso para a gente. É o que a gente quer, né? Nós conseguimos entrar agora entre os oito, tem mais um jogo a ser definido, isso pode definir quem a gente vai pegar, né? Então eu espero que a gente encare com responsabilidade, vai dar oportunidade para alguns garotos aí que a gente ainda não deu e consequentemente fazer um grande jogo lá, esperar que a gente faça um grande jogo, um jogo de despedida nessa fase para que a gente entre na outra fase inteira e possa ter essa possibilidade de primeiro chegar entre os quatro para depois sonhar com o título. Veiga, metas garantidas e eu não posso deixar de falar um assunto que foi muito falado nas redes sociais, noticiado pela imprensa. Mas se a do Veiga está de malas prontas, é oficial? Fala um pouquinho para a gente. Não, não é oficial. A proposta é oficial, eu já tinha passado para o Gustavo, o presidente está sabendo de tudo que se passa, todas as propostas que eu estou tendo eu levo ao conhecimento do presidente. Então eu fui procurado na segunda-feira, tive uma proposta oficial e só disse que me manifestava depois que terminasse o campeonato. Então o presidente está muito ao par de tudo que está acontecendo, estou muito bem aqui, estou com o pé no chão, sei aquilo que eu quero, entendeu? Então vou esperar terminar a competição, vou esperar o Botafogo se manifestar em relação ao campeonato brasileiro. O presidente também tem uma proposta para que eu fique e termine não só esse ano também como o campeonato do ano que vem. Então acho que são projetos, esses projetos vão acontecer. Eu acho que essa proposta, ou essas propostas que estão surgindo, é uma coisa normal, até mesmo pela campanha que o Botafogo está fazendo. O assédio vai ser um assédio normal porque a gente sabe que futebol funciona desse jeito. Eu já tive uma proposta, essa mesma proposta já foi feita antes, um mês antes, para eu assumir a equipe do São Caetano. Eu não aceitei, né? Conversei com o presidente, não vou sair daqui, vou terminar o meu contrato, espero que eu continue assim para o resto da minha carreira. Opa! Boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. O Botafogo disputa mais três pontos, né? Se o Corinthians não somar contos, o Botafogo se somar mais três pontos, ele pode passar o Corinthians na tabela de classificação. Como é que você vê nessa altura o time já classificado, se de repente terminar na frente do Corinthians? É algum tipo, leva algum tipo de vantagem? Como é que você vê isso? Então, o que eu te disse, a gente vai analisar agora a tabela, ter a possibilidade de analisar essa tabela de uma maneira que a gente vai saber se tem que buscar esses três pontos para a gente poder terminar na frente do Corinthians, se isso vai dar uma certa vantagem, quem que a gente enfrenta, se é Conte Preta, se é Mogi Mirim. Então, eu acho que o que tiver alcance do Botafogo, a gente vai fazer para buscar o melhor para o Botafogo. Obrigado, obviamente. Boa noite, parabéns. Boa noite. Obrigado. Gostaria que você comentasse um pouco das expulsões. Na tua opinião foi correta? E se isso te procura para a próxima disputa? A gente está falando da arbitragem já faz um tempo, né? E as coisas continuam acontecendo. Então, eu acho que estou super tranquilo. Nosso aniversário foi no Bragantino, a gente suportou bem os momentos difíceis que até mesmo as expulsões proporcionaram, né? Então, eu acho que o mais importante foi a vitória, né? Me preocupar em falar somente daquilo que o Botafogo fez de bom e deixar a arbitragem para que vocês possam comentar, que vocês têm uma visão diferente da gente que está lá dentro, no calor do jogo, no calor da partida. Mas eu acho que o grupo foi brilhante. Ele podia expulsar mais três ali que não ia levar porque o time estava concentrado em buscar essa barra. Feliz, né, cara? Feliz, porque o Rafael saiu do Bragantino, o Bragantino não queria mais contar com o trabalho dele e a gente teve a felicidade e o prazer de poder trazê-lo e ele está fazendo um excelente campeonato. Ele já tinha dito antes que no jogo do São Paulo ele teve uma infelicidade muito grande de tomar aquele gol de falta. E ele sabia que ele precisava dar o retorno para essa rapaziada. E hoje ele foi o que garantiu praticamente a classificação. Aqui tem sido diferencial do nosso time na competição. Então eu acho que o time que jogou aqui, se não me engano, nove partidas, não é isso? Nove partidas. Empatou com o campeão do mundo. Perdeu com dois nomes a menos aí para o primeiro colocado no campeonato paulista. E venceu todos os jogos com os concorrentes direto. Eu acho que é para se tirar o chapéu para um grupo que se determinou a isso. E eu fico muito feliz. Espero que eu possa ter a possibilidade de a gente classificar o time e me tentar brigar para trazer uma decisão aqui para dentro de Santa Cruz porque aqui dentro vai ser difícil de levar. Bem, e para finalizar, a gente sabe que o Cris entrou em campo já com problemas na economia. A semana inteira tentou buscar a recuperação. Hoje o Danilo Goema saiu machucado. E também o Giovanni, que aparentemente durante o segundo tempo, até no final estava arrastando a perna. Está um pouquinho no fator do departamento médico que agora passa a ser um adversário com essa partida. O doutor vai ter que trabalhar e se desdobrar. Um está com neve, outro está machucado, outro sentiu. Mas eu acho que agora é hora da gente pôr o pé no chão, dar folga para o pessoal. Na terça-feira a gente está de volta novamente ao trabalho. Procurar fazer o nosso trabalho do mesmo jeito que a gente fez esse tempo todo. E tentar recuperar esses jogadores para que a gente possa entrar inteiro nessa fase final da competição, que vai exigir muito desse grupo aí. Então espero que a gente tenha a possibilidade de buscar essa decisão para que a gente consiga dar um passo a mais no campeonato, que é o que todo mundo quer. Valeu, gente. Obrigado, hein?